E aí povo do meu canal, bom dia! Acordei agora na estante, tô aqui penteando meus cílios Gente, tô de mudança, vou mudar de casa, encontrei uma casa maravilhosa, linda Que eu consegui alugar, graças a Deus, depois de procurar muito, 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 eu encontrei E eu vou me mudar, gente, dessa casa aqui, né? Vocês acompanharam Quando eu vim morar aqui, eu tava toda animada, toda empolgada Eu vim morar aqui com a pessoa, não deu certo, fiquei morando aqui sozinha Ih, gente, depois começou a aparecer muita barata aqui, barata em cima das coisas, da pia, pelas paredes, muita barata É... água do tanque, eu tenho que ficar comprando água mineral toda semana, no galão Porque não dá pra beber água da torneira Uma vez eu achei uma cabeça de prego dentro da água Cabeça de prego é aquele bicho que parece... que fica na água Tipo uma cobrinha Eu achei uma vez na minha garrafa de água E eu enchia as garrafas com a água da torneira Aí depois desse dia, nunca mais eu fiquei com nojo Aí nunca mais usei, aí fico comprando toda semana E isso é uma coisa que é gasto, né? Toda semana R$10,00, R$10,00 No mês é R$40,00 só de água mineral Então tem a questão das baratas, tem a questão da água E a questão da casa ser muito escura pra mim Porque como eu trabalho gravando um vídeo pra vocês Eu sou youtuber Eu preciso de iluminação em todo lugar, né? E às vezes pra encontrar iluminação aqui eu tenho que vir pra janela, vir pra porta Não consigo gravar na cozinha, em outros lugares assim Que é muito escuro, eu tenho que ficar levando a ring light pra todo lado Pra ficar gravando Enfim, são muitos motivos, né? Que tá me fazendo me mudar daqui Mas esses, vamos botar assim, que são os principais, né? Ah, lembrei Lembrei de mais um motivo Aqui quando chove, molha a sala Escorre água pelas paredes, molha a sala Eu tive que mudar o sofá de lugar Meu sofá agora fica nessa parede E antes ele ficava assim, ó, de frente pro painel da televisão Aí eu tive que tirar Porque quando chove, molha muito o sofá E é isso, gente Também tava querendo morar numa casa melhor e tudo mais, né? Mais arrumada, mais bonita Enfim Eu espero que vocês gostem desse vídeo Eu já gravei um vídeo lá e fui lá Levar o documento pro dono Pra ele assinar O contrato de aluguel, essas coisas assim E aí eu aproveitei e gravei um vídeo lá Da casa, mostrando pra vocês Eu tava ainda muito abestalhada, sabe? Mas é isso, gente Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Vou deixar passando aí o vídeo da casa E depois eu vou começar a organizar aqui as coisas pra mudança Né? Eu já peguei umas caixas de papelão no... Na rua, numa loja Pedi, e me deram Aí eu peguei essas caixas E vou começar a organizar algumas coisas Hoje é quinta-feira Eu vou me mudar sábado Então eu tenho hoje quinta e amanhã sexta pra arrumar tudo Que vai vir um homem e dois ajudantes, né? Eu pedi ajudante porque Como vocês sabem Eu sou cigana Já me mudei várias vezes Então eu tô cansada de mudança Antes eu ajudava o povo na mudança Carregava tudo e tal Hoje em dia não Eu prefiro pagar um ajudante Do que ficar ajudando a pegar peso Eu só posso organizar as coisas dentro das caixas Porque não tem jeito, né? Eu que tenho que organizar roupa, sapato dentro das caixas Mas... Questão de pegar peso pra colocar no caminhão Não quero Aí fica muito cansativo, sabe? E eu não estou mais nessa vibe De ficar me cansando, me acabando Por causa de... Coisas materiais não, né? Primeiro tem que ser nossa saúde Aí vai vir dois ajudantes Graças a Deus Vou ficar só olhando Ajudando só o básico Pegando um travesseiro Pegando ali uma cadeira Só o básico É isso, gente Eu vou deixar passando aí agora O vídeo lá da casa Pra vocês verem como é Pra vocês ficarem logo loucas comigo Porque eu fiquei louca Quando eu vi Muito bonita a casa E depois eu vou criar coragem aqui Pra começar a arrumar as coisas dentro das caixas Esse aqui é o portão Mostrar pra vocês aqui do lado de fora Vai ter umas casinhas chiquezinhas assim Do lado, bonita Ó, gente Aqui é o portão da casa, né? Que é de correr assim E quando você entra aqui na casa Você dá logo de cara com essa vista Com a garagem, né? Aqui dá pra você estacionar uns dois carros Tranquilamente Eu não vou ter nem trabalho de limpar Que vocês sabem que a maioria das casas Que eu moro ou morei Sempre eu que limpo Que faxina Que me acabo Mas dessa vez vai ser diferente Pessoal aqui que vai organizar tudo Então, ó, amei Aí tem essa coberturazinha Que vem até mais ou menos Aqui assim, o resto é aberto Aqui assim, o resto é aberto Que eu amei Gente, a sala, ela é assim Ó, tudo branquinho Bem pintado Limpinho Novinho Tudo tá novíssimo aqui Gente, olha o meu quarto Com esse janelão aqui Pra eu dar bom dia pra vocês no Instagram Ó, fia Essa aqui é a suíte, gente Esse aqui é o meu banheiro Que vai ficar no meu quarto Ó Tem aqui meu chuveiro Tem até um nicho, gente Aqui, ó Pra eu colocar os produtos de cabelo Lavar Assim é o banheiro Tem um vaso, uma pia normal Né? Tem uma porta também E é isso Fica aqui no meu quarto No quarto principal, né? Temos aqui o segundo quarto Que vai ser o quarto de visita Barra quarto de gravação Vai ter a luz aqui E aí, gente É assim Bem espaçoso também Bem grande Ó Dá pra fazer muita invenção Aqui nesse quarto Ser estúdio de gravação Ser quarto de visitas Enfim Tudo Aí saindo aqui Do quarto a gente vem Aí vindo aqui Tem esse balcão Incrível Tem essa área aqui Enorme Que eu posso colocar uma mesa Eu não sei muito bem Como vai funcionar Essa parte aqui Se vão colocar Se vai ficar assim Não sei A gente vai ver futuramente Mas aí aqui Tem essa pia Pra eu fazer Minhas receitas Pra vocês Vai ter muito vídeo Na cozinha aqui Olha pra isso Que maravilha Vindo aqui, gente Olha o que tem aqui, gente Outro banheiro Que é o banheiro social Ele é perfeito também A gente tem esse box Também tem nicho Pra colocar produto Nossa, essa casa É tudo na minha vida Aí tem uma pia O vaso aqui Perfeito também Maravilhoso Deus é bom Na minha vida Sempre E aqui, gente Ainda tem essa janela A casa é completamente iluminada Porque é cheia de janela De vidro Iluminação aqui Infinita Aí aqui tem a área De lavar roupa Tem essa pia Né? Com algumas coisas também E aqui sim É o quintal Esse imóvel também Ela vai tirar Tudo vai ser organizado Né? Vocês entenderam Aí aqui é o fundo, gente Da casa, ó Se parece muito com a frente Eu achei É... Aqui é o quintal É praticamente do mesmo tamanho Da entrada Cabe dois carros aqui É bem espaçoso mesmo E ainda tem essa vista aqui Do céu Perfeita Ainda tem um pedaço De um coqueiro ali Não dá pra ver ele 100% não Mas tem um pedacinho ali Assim, gente O meu quintal E aí O que é que vocês acharam, gente Desse babado Dessa casa Me conta tudo Nos comentários O que é isso? E aí, vlog? Tô aqui na casa Vim instalar a internet aqui E daqui a pouco O homem tá chegando lá Na outra casa Com o caminhão Pra botar as coisas pra dentro Né, gente? Mas eu tô estressada um pouco Porque o homem da internet Parece que vai demorar Pra botar a internet aqui Enquanto isso O outro homem da mudança Chega lá em casa E aí? Eu faço o que agora? Não sei E aí eu tive que ficar aqui E aí ficou outra pessoa Lá na minha casa Pra receber o pessoal Da mudança, né? Eu já deixei tudo nas caixas Tudo pronto Como eu falei com vocês Que eu ia fazer Não deu pra filmar Porque foi muita correria Mas eu organizei tudo Tudo, tudo, tudo Dentro das caixas Aí o pessoal já Colocou tudo no caminhão Então vindo Trazer minhas coisas Já trouxe meus gatos, né? Vim na frente de Uber Vim com meus gatos Com minha televisão E agora é só esperar o povo chegar, gente E organizar tudo Né? É isso Gente, já organizei já A casa Já coloquei minha cama no lugar As coisas da cozinha no lugar As coisas do quarto no lugar Tá tudo no seu devido lugar Quando o pessoal chegou com as coisas Eu já fui pedindo pra colocar cada coisa no seu lugar Tipo, geladeira na cozinha Cama no quarto E por incrível que pareça Foi super rápida a mudança Rápido pra eles colocarem lá no caminhão E trazer Rápido pra eles tirarem do caminhão E colocar aqui E rápido pra eu arrumar No momento eu tô sem armário E sem guarda-roupa Porque o armário que eu tava usando Era um armário super, super, super velho Eu acabei deixando lá na casa Que eu tava morando Não deixei lá E guarda-roupa Eu tô sem guarda-roupa Porque fui desmontar meu guarda-roupa Pra me mudar pra cá E descobrir que o guarda-roupa Tá um verdadeiro lixo Não tá servindo mais pra nada, gente Aí eu tive que deixar o guarda-roupa lá também E ainda vou ter que pensar É... Se a dona vai querer deixar lá Se ela vai querer que eu Desarme e jogue fora Provavelmente não sei Porque ele ainda tá lá Meio que montado Vocês viram como meu guarda-roupa tá, né? Sem porta Só a estrutura Mas tá muito acabado Muito... Não dá Aí tô aqui Tomando uma Budweiser Tomei um banho Bem refrescante E agora tô aqui Tô precisando ir cochilar Dormir um pouco E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como tá aqui em casa Como tá as coisas É... Eu vou lavar o sofá Segunda-feira A seco Porque meu sofá, gente Ele já tem dois anos Que eu comprei E esses dois anos Que eu comprei meu sofá Eu nunca lavei ele Então ele tá muito, muito, muito sujo Aí segunda-feira Eu vou pagar pra lavar ele a seco Depois de dois anos O coitado vai ficar, né? Feliz da vida Vou mostrando pra vocês Algumas coisas aí, gente Que eu tô achando esse vídeo Muito pequeno ainda Eu quero postar o vídeo Com mais conteúdo, né? Então se eu for fazer Mais alguma coisa interessante Eu apareço aqui no vídeo Quero comprar um monte de coisa nova Pra essa casa Joguei muita coisa fora Que eu não queria trazer, sabe? Coisas velhas Porque tô numa vibe De tudo novo Então... Eu trouxe só o que realmente Eu precisava trazer Mas eu tô bem feliz Tô achando bem vibes aqui Bem calmo Só coisas leves A iluminação também maravilhosa Eu gravando aqui no quarto Ó, gente Sem irrigidade Sem nada Estou amando Aí é isso Gostei que a iluminação foi rápida Eu tô muito feliz Porque foi rápida Já coloquei minha penteadeira aqui Que inclusive Tá sujona Aqui em cima, velho Ó, pra isso Muito suja Cheio de marca, ó Eu tava pensando O que é que eu faço aqui Se eu pinto Se eu boto Papão envelope Ó, piopa aqui Essa parte aqui É a pior Aí eu tô querendo ver O que eu faço Nessa penteadeira Porque ela tá muito feia Muito suja Não sei o que fazer com ela Porque ela é tão linda E as gavidas também Tá tudo Solta, quebrada Nossa Eu gosto tanto dela Aí eu coloquei meu tapete rosa aqui Não sei se eu vou deixar Tudo isso aqui é provisório Esse lado tá imundo, gente Tem que lavar Mas ele é tão fofinho Mas eu sei Eu achei estranho aqui Sei lá Não sei o que foi que Me incomodou aqui É, aqui tá minha cama Né Deixa eu esticar aqui pra O vídeo, né Pra não dizer Nossa Olha a cama dela Que uma estançada Eu tô em dúvida, né Porque Se eu boto um varão Na parede inteira Ou se eu boto um varão Só na janela Eu acho que se botar Só na janela assim Fica estranho Não fica muito chique Eu quero um negócio mais chique Aí eu acho que tem que botar Na parede toda, né Que cor eu colocaria aqui Porque eu não quero pintar Esse quarto Eu quero deixar branco Então que cortina Que ia combinar com essa parede Me ajudem Aqui tá a cama Eu tenho que comprar Um Zé Dredon novo, gente Que eu não tenho muito Zé Dredon Tenho que comprar mais Aí o quarto tá assim Por enquanto, né Provisório A sala tá assim, gente Inclusive hoje Vai vir um pessoal aqui Limpar meu sofá Que está pôde, pôde Gente Eu deixei o meu sofá Chegar no nível Hard de pôdice Eu tenho esse sofá Já há dois anos E eu nunca lavei ele Na minha vida Nunca Como ele tá já Nesse estado Eu não uso mais ele assim Eu coloco Lençol O Edredon Pra disfarçar E hoje Eu decidi lavar Porque como eu mudei pra cá Essa casa Ela é bem limpinha Eu acho que vale a pena Porque não tem Não vai molhar o sofá Não tem sujeira É bem limpo aqui Então acho que vale super a pena Fazer uma limpeza Nele todo Deixar ele bem cheiroso Limpinho E é isso Aí tá assim Ainda tem até um cachalê Pra jogar fora E aqui é minha tinta Da outra casa Lembra gente Que eu reformei o quarto lá Aí sobrou aquela tinta Eu trouxe Porque tem meia lata Eu não quis desperdiçar não Eu coloquei a mesa desse lado Porque eu amo essa sensação De mesa na sala Eu gosto demais disso Sabe Você tem uma mesa assim Na sala Aí meu painel Tá no chão ainda Gente Eu vou confessar um negócio Eu não tô gostando dele Sabia Eu queria vender Porque eu tô achando Que ele não tá combinando Com nada E também tô achando Que tá muita informação E eu não quero uma sala Com muita coisa Sabe Então eu tava pensando Se for botar ele na parede Tu vai ter que botar aqui Na frente do sofá Porque nada a ver A televisão fica lá embaixo Na direção da mesa Então eu tive que botar aqui Aí eu tô pensando Se botar aqui Isso vai ficar estranho Muita coisa Aí Ele é escuro assim também Sei lá Ai Me arrependi De ter comprado Mas ele é bonitinho Aí aqui tá a mesa Maravilhosa Gente Essa mesa é linda Eu comprei essa mesa Lá na outra casa Eu nem mostrei pra vocês Essa mesa Mas eu comprei Gente Essa mesa Aí desse lado Ficou esse móvel Que tem meu som E esse quadro É um espelho Eu não sei se eu quero Esse móvel Se eu vou me desfazer Não sei Eu tô Tudo aqui em casa Tô pensando Se eu vou Me desfazer Sabe Enfim Porque eu quero mudar Também tudo A decoração Tudo eu quero diferente Aí eu vou mostrar Logo a cozinha Pra vocês Que eu já tô aqui Eu coloquei Esse meu móvelzinho Aqui Eu comprei No Mercado Livre Esse Esse móvel Foi no Mercado Livre Eu paguei 250 reais Frete grátis Achei que valeu a pena Só que Tipo assim Veio peças erradas Tipo Essa porta Veio errado Isso aqui veio errado Era pra ficar assim Fica entrando pra dentro Essa porta veio errada Veio várias coisas erradas Então O barato Saiu caro Eu botei minha geladeira Eu botei minha geladeira Desse lado aqui Gente Eu sei que pode ter Gente Que vai achar estranho Eu entendo Mas eu quis colocar Desse lado Porque eu achei Que ficou mais bonita Quando eu cheguei aqui Eu coloquei essa geladeira Do lado da pia Só que eu não gostei Não gostei não Não gostei Sabe Ai não sei E também Ela do lado do fogão aqui Ficou muita coisa Eu também não gostei Eu gosto de espaço Amplitude Então eu coloquei ela aqui Entendeu Porque a mesa De qualquer forma Ficou na sala Então é isso Aí aqui eu coloquei Essa fruteira Que é pra botar Que eu tenho Pra botar fruta E esse negócio De fazer pão E de fazer Suco de laranja Aí aqui eu botei Uns temperos Meus potes de temperos Inclusive eu quero comprar Mais Eu quero comprar um monte Desse Eu compro Eu compro esses potes Aqui no meio Da rua De 10, 12 reais Nessa lojinha De decoração Pequena Aí quem vem assim Pensa que é super chique Né Eu acho lindo Eu quero ter vários Assim ó Em cima Assim um bocado Porque eu sou exagerada Aí desse lado Ficou Panela Vasilha Prato e copo Eu tô sem armário Estou sem armário Aí fiz esse improviso Aí aqui tem o fogão Ficou desse lado O fogão Gente Quando eu cheguei Eu botei o fogão aqui ó O fogão aqui E a geladeira aqui Onde tá o fogão Ficou muito estranho Eu não gostei não Então eu preferi Deixar o fogão aqui Sozinho Ficou assim ó Ó o gato tá aqui Me seguindo aí Eu já pisei nele Mil vezes aqui já Aí é isso gente Aí aqui fora Tá assim Aqui tá sujo Porque o povo Tá construindo Uma casa aqui em cima Aí fica sujando aqui Mas eu não ligo não gente Depois eu limpo O importante é que estou zen zen Aqui ficou minha batedeira Porque ela tá podre Aí eu botei aqui pra eu lavar Porque ela tá imunda 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 Porque Pegava muita poeira Na outra casa Muita sujeira Muita gordura E aí ela ficou imunda Então ela tá bem suja Ó Deixa eu focar aqui Pra vocês verem Oi Olha Tá bacana o que dá pra limpar ainda Não pode Pode deixar Você limpa? Limpo Eu limpo Limpo Aí Opa aí Só a cor que tá Essa bicha Aí eu tô pensando Em lavar com Escova de dente Pra deixar bem limpa Pra botar lá dentro Botar lá dentro Bem limpinha Deu pra entender? Aí aqui é produto De limpeza Que eu deixo aqui O tapete E minha máquina De lavar roupa Com pano de chão Sujo Pra lavar Isso aqui é da minha Softbox Eu tenho softbox Pra gravar vídeo Eu não uso aí Eu deixo os ferros dela aqui Aqui é pano de prato sujo Imundo Na verdade E ela é meu tapete Que é o único tapete Que eu tenho assim De diferente Tá imundo também Inclusive eu esqueci Que o povo do sofá Vai vir lavar o sofá E esqueci de falar do tapete Que aí eu já lavava o sofá E esse tapete aqui Que tá imundo Mas aí eu não falei Então ele só vai lavar o sofá Porque é norma da empresa Não tem como eles Lavar mais E aí é isso gente Não é assim que tá Por enquanto Minha casa Estou pensando em mudar Várias coisas Comprar várias coisas Fazer muita coisa Diferente aqui Sabe Estou muito assim Ah nem mostrei aqui dentro Só sei me dizer Eu arrumei comida Aqui dentro E prato Tá vendo Aqui tem comida Aqui embaixo Aqui é vasilha De comida também Prato E só isso É bem pequeno Mas Como eu moro Só pra mim Tá bom demais Aqui eu botei Minhas taças chique Inclusive Quero comprar mais Ah eu vou mudar Se eu quero ter várias É isso pessoal Por enquanto A casa tá assim Eu só não queria mostrar Esse quarto Que tá um lixo Mas vou ter que mostrar A realidade A casa toda arrumada Toda bonita E o quarto Aqui ficou gente Minhas roupas Aqui é minhas roupas Nessa caixa Aqui é filtro de água Que eu não uso Nenhum dos dois Preciso vendê-los É Aqui eu tô arrumando Eu tô arrumando minhas roupas Nessa prateleira Tô tirando do chão E botando Nessa Estante de madeira Até eu ver um guarda-roupa Aí tô arrumando Aqui tem a casa do gato Que eu vou levar lá pro fundo Enfim Vou organizar tudo Tem calcinha Produto de cabelo As coisas do gato Tá aqui também Comida Água Tá tudo aqui Aí tá bebendo água Aí é isso gente Vou organizar esse quarto Gente Arrumei o quarto ali Mas não terminei Fiquei pesado O quarto Tava muito bagunçado Mesmo Aí arrumei 50% da bagunça E agora tô indo almoçar Ali no restaurante Porque como vocês sabem Eu não faço comida Mas tô querendo mudar isso Agora que eu me mudei Sabe Então tô indo No restaurante mais próximo Que eu consegui encontrar Pra almoçar Porque senão Eu vou desmaiar de fome E aí quando eu voltar O pessoal vai vir aqui Lavar o sofá E Thaís também vai vir aqui Hoje com uma amiga minha Vai vir aqui E é isso Vou mostrando aí pra vocês Tudo Tô amando gente Que eu fico me olhando Pelo vidro da porta É como se fosse espelho Eu fico me achando Ah dá pra se ver Não dá Eu tô me vendo gente Olha a cendelinha Olha o look Essa cendelinha E esse lookinho Essa unha linda Que eu fiz As tatuagens Que são o charme E a mocinha Um pouquinho Para ir Almocei Mais ou menos Mais ou menos Já estive melhor Eu sei É isso gente Vou comer Eita que vento é gostoso Eita que vento é gostoso E aí E aí E aí Vamos lá. Gente, o pessoal terminou agora de lavar o meu sofá. Eles falaram que tinham algumas manchas que estavam impregnadas e não saíram de jeito nenhum. Mas, gente, pra mim tá perfeito. Eu me lembro muito bem que o braço do sofá tava preto. Essas partes aqui, ó, tava preta, 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 preta. E agora não. Eles tiraram toda a sujeira. Eles falaram que eu esperava 24 horas pra secar o sofá. E que depois que o sofá secasse, iria clarear. Depois que estivesse seco. E aí, vocês acharam o quê? Assim, eu gostei. Não gostei muito, não. Mas acredito que é porque o sofá já tava muito sujo mesmo. Mas eu vou esperar secar pra ver o que acontece. O que é que dá. Minha amiga veio aqui hoje e me deu um presente. Vou mostrar pra vocês. Fiquei muito feliz e besta. Esse tipo de presente deixa a gente com o coração aquecido, né? Ela me deu suplá pra colocar prato em cima, né? Acho que aqui é prato. Só coloca prato. Não coloca panela, não. Ela me deu quatro. E me deu os guardanapos. Que só foram feitos à mão. De pano. Ela encomendou pra uma moça fazer. E me deu de presente. Lindo, né, gente? Lindo demais, demais, demais. Lindo demais. Aí você coloca assim e tal. Na mesa posta. Eu não sei muito bem como é, né? Eu sou ó pra mesa posta. Mas eu vou aprender. Que agora eu tô com minha mesa aqui. E vou ter que treinar algumas mesas postas bonitinhas. Aí ficou assim. Amei meu presente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Da mudança aí. Da minha mudança. Essa é a minha casinha agora. Vou organizar tudo aos poucos. Eu acredito que eu vou mudar muita coisa aqui ainda. Porque muita coisa ainda tá me incomodando. Mas eu acredito que... Não sei nem o que eu tô falando. É isso, gente. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você gostou do blog. Me segue no Instagram pra você ficar mais perto de mim. Da sua blogueira babado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.